Por mais que me falem, não vou desistir Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou gota derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou saudade em meu lugar Mas alguém veio na estrada ao monte voltar O salto se alegrou e foi correndo me encontrar E não me perguntou nem por onde eu andei Os bens que eu passei, mas nada me restou Mas olha onde eu andei